Posso fazer aqui nessa p***, como é que é? Aí eu chegava assim, jogava o f*** Na cara dos caras Aí um ele vinha pra trás, o outro Encoxava, toma seu filha da p*** Toma seu filha da p*** Você não jogou lá pra cima, botou terror em mim Agora tome pau na cara, cara E o segurando Atingemos todos os públicos Minha bitch tá vindo, tô com saudade dela, mano Não, mano, tô com saudade Mas já? Mano, ela é gostosa pra caralho, mano Nossa, ontem ela me deu um chá de buceta, viado Nunca, eu fiquei louco É de São Paulo? É daqui, tá ligado? Ah, você tem uma namoradinha em cada estado, né? Não, não falei isso Só em um lugar, né? Desculpa Não fala, eu treinei esse É mentira, meninas Não fala, eu treinei esse Ele é cachorro, mas ele é adestrado De raça Tem pedigree e tudo Ele é adestrado, só chamar, ele vem, ele é de boa É cachorro, mas é adestrado Ô, bebê, você não vai vir, não? Tô com saudade, mano Caralho Esse chá aí foi do mal, assim Caralho Esse chá aí tá como? Eu prefiro o chá, que é pra relaxar E te deixar louca E te deixar doido Nossa, essa música é brabo, mano É do... Tem café? É Tem café Tem café Mas eu prefiro o chá Nossa, essa música é brabo demais É, eu prefiro o café, viado Eu prefiro o chá Eu também, eu também Bate quatro vezes Bate quatro vezes Ah, não da gangue Vai entrar pra gangue É Já era Fala, não tem Cafézinho é um rachizinho Café Fechado com Minas, caralho É, cuzão Minha mãe é de Minas, pô De onde você é, lá? De Minas? É BH Mas que bairro? Do Cabana do Pai Tomás Eu fui criado no Cabana do Pai Tomás, tá ligado? É uma favela lá Sabo, cabana, mano Cabana é um lugar, nossa A vivência que eu tive lá foi Mas Tupi B? Hã? Tupi B? O que é Tupi B? É um bairro lá Não, nada a ver, mano É? Não, nem conheço Não? Não, Tupi eu conheço É Tupi, é É que tem dois bairros Tupi, tá ligado? Do lado um do outro Ah, entendi, Tupi Entendeu? Ah, entendi Não, eu fui criado no Cabana, tá ligado? É perto? Mori lá, pra caralho Mais ou menos Mais ou menos Não é tão perto de Tupi ou Cabana, não Mas agora eu mudei, graças a Deus Tá me dando uma renda Daí eu fui pro Horto, tá ligado? Lá já é mais um barro de boy Lá já é mais suave, né? Já alugamos uma casa mil graus Uma casa grande, tá ligado? Aí sim, encaixou Parabéns Tem o meu quarto, tá ligado? Minhas coisas, graças a Deus Tá morando você e sua família? Mano, tá morando eu e meus niggas Que é o Lockdog Delator V E a Vicky Bold Da hora Vicky Bold canta pra caralho também Essa menina vai estourar, mano Pra botar a fé Mano, alguém já falou dessa mina aqui, sabia? Já Quem já falou? Eu não lembro agora, mano Porque já teve, puta Mais de cento e poucos pessoas 170 hoje, né? Aí quando fala uma pessoa assim É foda lembrar quem foi que falou Mas já falou era dessa menina aqui Ela é tipo um tomboy, tá ligado? Fraga, menina, tomboy? Vocês fraga, o que é isso? Não Tomboy é tipo assim É uma menina que veste de menino, tá ligado? E ela canta trap Canta pra caralho, mano Tomboy chama? Não, o nome dela não Mas eu tô falando do estilo O estilo é tomboy que chama, tá ligado? O estilo Veste mais de... Tipo, mais menininha assim e tal, né? É tipo uma menina que veste de menino Com roupa de masculino É que nem aquela menina que tava fazendo islã E que pega a mulher E que pega a mulher Pega a mulher Mais que nós Certeza Mais que... Certeza Mano Você não tem o que falar Mano, vou pro rolê com ela A doidinha Tipo assim, tô olhando a doidinha Gato já Puta que pariu Que trenzinho gostoso A doidinha Vou chegar na menina A menina desembola E aí, beleza? Ela já E aí, e aquela sua amiga ali A Vicky A Vicky Boat Que é a minha amiga E aquela menina ali Como é que ela chama? Eu já Ah Então vai, filha Vai, vai Tá ligado? Ah, vai Porque ela é mano Tomboy é Sem brava Ela pega mais mulher que nós É moral As meninas que Tipo Que pega a menina assim Que espécie mais De moleque Ou de menino Assim, sei lá Como é o nome? Tomboy, né? Tomboy Tomboy Que se espécie de tomboy Pega mais Pega mais Mano, não tem nem como Não tem nem como Eu não tento, tá ligado? Eu também não, mano Tá ligado? Porque tipo assim Mulher gosta de Vou falar mesmo Rola, tá ligado? Mas Alguma Vamos dizer assim Alguma E tem outras que gostam de Tesourinha Entendeu? Sim Entendeu? Aí você atrai, tá ligado? Menino que conhece, né? Vestido de homem Tipo, pichadona Vem que bojinha bonita pra caralho Puta que pariu Sorriso branquinho Olho claro As meninas trinca mesmo Mas eu também Eu também pego Querendo ou não Eu também rasgo Não pode deixar, né? Deixa passar, né? Não Tarei brincadeira Não quero não Não fumo não Ao vivo Aqui, ó Foi mal Esqueci que você não era Mas não fumo ao vivo nada Porque não é por nada O pessoal sabe que eu fumo Mas não gosto de falar Eu sou só ao vivo Eu sou ao vivo É pra dar aquela ansiedade depois Ficar bravão aí Xingar a gente Eu já fumo cigarro pra caralho Cigarro eu fumo pra caralho Fih Enquanto você é novo Para Depois você vai ficar velho Eu tenho Eu tenho Eu tenho 16 anos Olha como eu tô Tanto cigarro Não, para de brincar Tá zoando Várias pessoas me falam Pra parar Por causa da voz Tá ligado? Mas eu quero Mas tipo assim Eu gosto de uma voz rouca Então eu acredito Que tipo assim Se eu fumar muito Minha voz vai ficar rouca Tá ligado? E eu gosto de um flow rouco Tá ligado? Tipo São Jorge Tá ligado? A voz dele é muito rouca Chegar num tom daquele Deve ser foda pra cantar Sem bravo Eu gosto de voz rouca Tá ligado? Minha voz é muito fina A voz dele é mais grossa também Por isso que eu não me preocupo Eu gosto de cigarro Tá ligado? Eu tenho como Uma boa forma de engrossar a voz É essa daí mesmo Fumando pigas Fumando Até dá um negócio na garganta É engrossa É Cigarro muda a voz mesmo Não é tirando Muda Até bebida Se muda muito o gelo Fica bebendo Bebida Depois você fica com a voz grossa No dia seguinte Já dá bebida Eu não sabia Mas o cigarro Já dá um Fica bebendo a noite inteira Acho que é o gelo Sei lá Não acontece Braço Quero ir no banheiro Aqui ó Aqui caralho Pode ir Já faz as propagandas aqui Já bota propaganda No doutor A gente fala mal Do convidado Dá tempo Cala lá Cala lá Eu vou cagar O doutor Felipe Geral Doutor Felipe Geral hein Eu escutei só um geral Que significa que é essa câmera Doutor Felipe Meu amigo Eu preciso ir aí Tratar os dentistas Olha só que a minha dentista Deu um salve lá no direct